Fala rapaziada, Linqueiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Nesse vídeo a gente vem trazer pra vocês icons e heróis bons e acessíveis, né? Bons e baratos abaixo de 100 mil coins Pra você que quiser um vídeo entre 100 e 200 mil coins Basta deixar aqui o seu like, chegando a meta de mil likes Eu trago pra vocês os icons bons e baratos e também os heróis até 200 mil coins Pra você que é novo por aqui e falar, pô, quero ficar por dentro desse tipo de conteúdo Não sai sem se inscrever aí no canal, fechou? Normalmente os icons e heroes que serão mostrados aqui Servem mais pra quem tem menos coins, até mesmo porque Esse ano o mercado tá todo muito acessível E na grande maioria a gente pode até encontrar jogadores ouro Ou especiais melhores e mais em conta do que esses caras Porém eles tem ali um boost pra você utilizar o link do seu time O primeiro deles aqui é o Sócrates Que é legal pra jogar de meio Meio armador apenas, tá? Ele tem uma finalização boa e o físico dele também é bem interessante Pra manter a bola ali no meu campo Como funciona a química, né? Dos icons O Sócrates quando ele entra, mesmo que não tenha nenhum outro brasileiro Ele já entra, por exemplo, você acabou de colocar um icon no squad Ele já entra com duas vezes a nacionalidade dele Por exemplo, você colocou o Sócrates no seu squad Mesmo não tendo nenhum outro jogador dos 11 Tendo apenas ele, já conta dois no Brasil Então esse é o link que os icons oferecem, tá? Pra você que às vezes precisa, pô Precisa de um brasileiro ali Pra conseguir um link, né? A mais e tudo mais Os icons podem te ajudar nessa questão Melhor cartinha de entrosamento aqui pro Sócrates Na minha opinião é o caçador Aqui pro ataque agora a gente tem o Sucker Esse é mais por ser um atacante mesmo, tá? É croata, bem complicado de vocês falarem Pô, precisa de um croata aqui pra dobrar a nacionalidade dele Mas tá aí o Sucker também, é um cara legal Tem 4 skill, tem 4 perna ruim Velocidade ok, finalização boa Agilidade até ok também De caçador aí consegue te ajudar também Do ladinho a gente tem o Cacilas, tá? Tá aí um goleiro Normalmente o pessoal usa luva no goleiro Então tá aí, o Cacilas pra você que precisa de um goleiro Temos também o Hernandes que tem uma velocidade boa A parte de chute dele é mais ou menos, né? Ágil pra caramba 4 skill, 3 perna ruim Então um cara interessante De características ele não tem nada Esse cidadão aqui de caçador Também é bem interessante, hein? Normalmente nos atacantes aqui Vocês vão utilizar caçador Porque nenhum deles vai ter assim Velocidade tão suprema Ao ponto de falar Pô, a gente pode usar outro Então tá aí, corre 99, chuta 90 Legal Pra você que precisa de goleiro aí também Tem o Peter Cech Temos aqui o Raul Que tem uma agilidade até legal, né? Uma agilidade em equilíbrio 86, 86 É 4 skill, 4 perna ruim De características Ele tem o drible e o finesse shot E esse cara de caçador Também é uma carta ali Muitíssimo interessante, né? Corra 94 e finaliza 92 Tá aí tudo isso por mês de 100 mil coins Temos esse Vidit aqui também É óbvio, a gente encontra outros, né? Zagueiros com mais velocidade Com essa mesma defesa Mas corrente 77 aqui pra mim Tá até ok, tá? De sombra Como eu falei pra vocês A gente encontra no mercado Zagueiros ouro, né? Mais completos do que esse cara Mas pra você que às vezes fala Pô, quero ter um zagueiro Ico, mano É meu sonho Tá aí Barnes também pra jogar de meia É interessante Pra ponta não sei, né? Corre 88, chuta 83 Pode até ser legal Mas esse cara pra jogar de meia Pode ser interessante Velocidade boa, né? O chute ok Passe dele bom Agilidade razoável 4 skill, 4 perna ruim De caçador aí também Uma cartinha legal Eu usaria mais de meia mesmo Na ponta serve também Tem o Sancho aí também Que é bem legal O defeito desse cara É ser apenas 3 de skill, tá? Mas a velocidade dele é boa Agilidade ok A parte de finalização é boa também Esse cara aqui de caçador Corre 96 e chuta 93 É de brincadeira? Tá aí É difícil você falar Pô, quero um cara mexicano Pra linkar no meu time, né? Mas só Olha os números Tem o Crespo aí também Que é legal 4, 4 De caçador também interessante Tem também o Fernando Torres, tá? Corre 87, chuta 83 De características ele tem um finesse shot Velocidade boa Posicionamento dele muito bom De caçador também é legal Pra você que precisa de um goleiro Tem o Schmeichel Temos aí também o Chaftin Olha o Chaftin, cara É sério Olha só Ano passado Eu não me lembro Sério De ter um cara desse Tão acessível Nesse momento do jogo É... O cara corre 88 E o cara chuta 90 Tá? 70 mil O problema dele é que ele tem 3 de skill Mas esse cara aqui Você coloca lá nele Um caçadorzinho Ele vai correr 96, chuta 95 Então assim Brabo Tem o Wright aí também Que é legal Caçador também Corre 91, chuta 86 O drible dele deixa bem a desejar Mas pra você que gosta da correria É um prato cheio Tem o Cliver aí também Que é até legal, tá? Corre 86, chuta 84 Caçador também vai bem Pra você que precisa de um Mei Raid Tá aí também O acessível Corre 86, chuta 84 E agora a gente chega nos heróis Aqui a gente tem o Papam Papam é legal, né? Bom finalizador O problema dele é que ele é um pouco pesado Mas pô, tá de brincadeira? 70 mil Um cara que chuta 94 Se por acaso você virou pro gol Vai ser gol A dificuldade dele vai ser em virar Mas pô, virou pro gol é gol, tá? Então tem 3 de skill também É um outro problema Mas virou pro gol, chutou Pode ter certeza que vai ser gol Nesse cara aqui eu utilizaria o motor Por quê? Porque ele já chuta demais Então não tem necessidade Você colocar o caçador nele Você vai tá perdendo ali Stats na finalização Você pode colocar aqui o motor Porque com o motor Você vai tá conseguindo fazer Com que ele corra mais Melhor agilidade e equilíbrio E também o passe Então tá aí uma cartinha bem legal Do ladinho a gente tem o Liumberg Pô, é um ponta muitíssimo interessante, tá? Ele joga de ponta esquerda De ponta direita Então tá aí um jogador interessante Corre bem, finaliza bem também Esse cara aqui de caçador Olha lá Gol 98, chuta 91 Tem 4 skill, 4 perna Bom demais Por mais que você fale Pô, mano O Aljabera é horroroso Ele pode ser horroroso no link Ele pode ser horrível Na hora de você abrir um garantir E falar Pô, não quero esse cara Mas ele corre 90, chuta 87 E dribla 85 Então assim O cara que acabou de começar hoje Fala, mano Eu acabei de começar Acabei de entrar no teammate Que era um atacante 30 mil Tá de brincadeira? O cara que corre 90, chuta 87 De caçador Você coloca ele aqui Ele corre 98, chuta 93 Então assim Pro cara que acabou de entrar no jogo Nossa Tá louco Temos aqui também o Brolin Que joga de atacante SA, MEI de ponta Também legal De caçador 4 skill 3 de perna ruim Mas bom também Temos aí também o Forlan Que apesar de ser duro O posicionamento dele é muito bom A parte de finalização dele também é muito boa De caçador aí também Muito interessante Temos aqui o Candy, mano Cara, é sério Ano passado Esse cara nessa altura Ele era ali nada nada 200 mil Tá? Olha só Ele caiu de preço muito rápido Ano passado ele era nada nada Isso aqui, ó Nessa época 300, 200 mil coins E esse ano você consegue Comprar esse cara por 85 mil Tá? Ele corre 87 Chuta 88 O drible dele é 88 É 4 skill 4 de perna ruim Tem finesse Shot Tem liderança Mano De caçador Isso aqui é um super atacante Tá? E aí eu não falei como funciona o link dos heróis Né? O herói ele dá duas vezes a liga E uma vez a nacionalidade Por exemplo Você acabou de colocar o Kim lá No seu ataque Mesmo que não tenha nenhum dos outros 11 Ele vai te dar um jogador irlandês Pra link Né? No caso ele mesmo E ele vai dobrar a liga Então é como se você tivesse dois jogadores da Premier League Que é a liga que ele joga Então pra você que precisar de um link aí, ó Nosso Kim é muito legal Talvez o melhor que eu mostrei aqui Dessa lista de hoje É um core aí também Que nessa mesma época do ano passado Era caro, tá? Pra caramba Joga de meio Joga de ponta Né? Bom demais também de caçador E a gente finaliza aí com o Park Sang Que joga pra mim, né? Ele joga de ponta Tanto na esquerda quanto na direita Mas pra mim é pra fazer um segundo volante, tá? E aí nesse cara aqui Eu utilizaria o Sombra Começa com ele lá na ponta Joga pra volante 55 mil segundo volante aí de respeito Então o vídeo que eu tinha pra vocês Hoje era esse Eu espero que você tenha gostado Pra você que quiser ver De 100 a 200 mil coins É muito fácil Basta você se inscrever no canal Deixar o like Chegou a mil likes eu trago Tamo junto Bom dia Aquele abraço é nóis E eu fui Tchau Tchau Tchau